Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Saia, saia, saia piramó! Saia, balapó! Saia, saia, saia piramó! Saia, balapó! Oia, monta minha presa! Volta na pintura! Calde, bebe, junto, todo! E toca mais rápido Saia, saia, saia Saia da lagoa Saia, saia, saia Saia da lagoa Tome a bolsa mesmo E a boca na vitória Tome e mexe o corpo Tá boa noite, pô Boa! Saia, 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 saia da boa Saia, 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 saia da boa Se o meu amor na cabeça da força nasci boa Calma, beijo, não vou E faz eu te vejo como um filho A vida verde 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 Como é a vontade de olhar Um sorriso, um abraço Pra você brincar Vamos dar a meia volta Ponte real, vamos dar Vamos dar a meia volta Ponte real, vamos dar De beijo, de beijo, como é bom te olhar Um sorriso, um abraço, pra você ficar Vamos dar a meia volta, hoje em meio eu vou mudar Vamos dar a meia volta, hoje em meio eu vou mudar Vamos lá, filha, vamos lá, filha, vamos lá, filha De beijo, de beijo, como é bom te olhar Vamos dar a meia volta, hoje em meio eu vou mudar